A CIDADE NO BRASIL Olá! Uma das coisas que as pessoas mais reclamam hoje é a falta de tempo. A correria da vida tem deixado as pessoas sem tempo para coisas importantes. Mas olha o que a Palavra de Deus nos diz em Salmos 144, versículo 4, que diz assim, O homem é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. Querido, a nossa vida é muito curta. Assim também, a vida das pessoas que nos rodeiam também é curta. Então aqui eu quero dar um conselho especial para você. Não deixe que a correria da vida, os seus sonhos, os seus objetivos, façam você correr tanto, gastar tempo com tantas coisas e esquecer do principal. Esquecer da família, esquecer de Deus e às vezes esquecer de você mesmo. Muitos, na correria desenfreada da vida, não têm dedicado tempo para a família, não têm dedicado tempo para Deus, não têm dedicado tempo até mesmo para cuidar de si. Então, querido, viva a vida feliz ao lado das pessoas que você ama, antes que as pessoas que você ama se tornem meras lembranças ou antes que você se torne lembrança para essas pessoas. Ame-as, dedique tempo para elas, dedique tempo para Deus. Sabe, hoje é um dia especial, hoje é sábado. E de acordo com a Bíblia, esse é o dia que Deus separou para nós. Separou para nós dedicarmos tempo a Ele, tempo à nossa família, estarmos descansando na presença dEle. Então aproveite esse tempo. É um tempo sagrado, é um tempo oportuno, porque Deus lhe ama e Ele quer que você viva a vida aqui, bem, ao lado das pessoas e ao lado dEle. E acima de tudo, Ele deseja que você viva a eternidade. Mas para isso, coloque a sua vida nas mãos dEle hoje. Dedique tempo a Ele. Eu convido você, nesse momento, a curvar a sua fronte, fechar os seus olhos e a orar comigo. Senhor Deus e Pai, muito obrigado porque o Senhor nos ama e o Senhor deseja que nós tenhamos uma qualidade de vida aqui nessa terra. Nos ajude que na correria da nossa vida, em busca de nossos sonhos, nossos objetivos, nós não deixemos de lado a nossa família, deixamos de lado a nossa comunhão contigo, mas a cada dia separemos tempo para aquilo que é prioridade para o Senhor. Guia os nossos passos. Aumenta a nossa fé em Ti a cada dia. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus lhe abençoe. Que a graça e a paz de Jesus estejam sobre a sua vida em mais um dia. Amém.